Ingratidão Ingratidão É você que manda no meu coração Ingratidão 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 É você que manda no meu coração Sofro como um condenado Num trem atrasado apertado demais Faço o serão dobralida Pra ver se a vida não volta pra trás Dou conta do meu recado Não falta pecado nem falta feijão Mas quando eu fico sozinho Você tem ciúminho da solidão Ingratidão 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 É você que manda no meu coração Ingratidão 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 É você que manda no meu coração Essa é uma boa Quando é domingo eu não saio Trato o papagaio do meu roxinol Visto pijama, cereja Abro uma cerveja, ouço o futebol Te amo e você não cala Te amo e você não cala Nós vamos pra sala e você diz então Que eu ando flertando de graça Com a moça que passa na televisão Ingratidão 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 É você que manda no meu coração Ingratidão 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 É você que manda no meu coração Ingratidão 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 Ingratidão